Tira uma madeira aqui no freio Tira uma madeira no freio, tem que tirar daqui Tem que bater com alguma coisa, não tem chave pra isso aí hoje Tem que tirar pra baixo Uma pedra Vou fazer aqui, vem uma pedrinha aí pro G Pô, onde é que foi entrar uma madeira? Calorando os infernos Tem que tentar então Puxar a madeira pra cima Tem que fazer essa desgraça dessa madeira Pega só a ponta que era A gente pega na perna Quase Não tem chavezinha aí? Tem Que tipo de chave tu quer? Não, que chave você não tem Tem que chamar um alicate Um alicate tem uma mão E o cara enfia ali Tem que ter falha Assim? Assim Ah, tem até faquinha aí Não tem? Deve ter Tchau 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 Tchau